Salve, maninho. E aí? E aí? E aí, tudo bom, mano? Tudo. E aí, é seu aniversário hoje, cara? Sim. Ó, parabéns pra você, viu? Obrigado. Tá fazendo quantos anos? Tá fazendo 11 anos hoje? Ah, tá. E aí, como que tá aí? Tudo tranquilo? Tudo. Então, mano, é... Vou tá te fazendo uma recarga aí, tá? De presente pra você, beleza, cara? Beleza. É na moral mesmo, cara. Eu vou te dar de presente aí, porque... Você merece, beleza? Beleza. Beleza, valeu. E aí? Acompanha meus vídeos? Sim, pô. No YouTube e no TikTok. E no YouTube? No YouTube eu já tô já inscrito, já no seu canal. Eita, ficou felizão aí, hein? Saber que vai ganhar uma recarga, né, meu brother? É. Eita, aí sim, hein? Ó, vou fazer uma recarga agora pra você, beleza? Beleza? Então, espera aí. Sim, chegou. E aí, tá felizão, mano? Tô. Ó, cara, eu te dei de presente aí, tá? Espero que você goste aí. E parabéns pra você e parabéns pelo seu dia aí, viu? Feliz aniversário, mano. Tá bom, obrigada. E aí E aí E aí E aí